E hoje foi a posse da nova presidente do Tribunal de Contas do Estado. Yara Lins é a primeira mulher a comandar o TCE. A solenidade foi no Teatro Amazonas. Na mesa dos convidados, conselheiros, desembargadores, procuradores de justiça do Amazonas, o presidente da Assembleia Legislativa, Davi Almeida, o prefeito Arthur Neto e o governador Amazonino Mendes. Eu vim aqui fazer votos de que ela faça uma administração profícua, capaz, que alcance todas as contas públicas que forem pertinentes à sua jurisdição para contribuir com o Brasil novo, o Estado novo, um sentimento novo, que é isso que a nossa população reclama. Yara Lins é formada em Ciências Contábeis e Direito. Ela ingressou no Tribunal de Contas em 1975, passou pela administração, foi auditora, conselheira e agora nomeada presidente da casa. Quem passou um novo cargo a ela na solenidade foi o ex-presidente do TCE, Ari Moutinho. E ele considera positiva a administração à frente do TCE durante os últimos dois anos. O balanço que eu faço é de avanços, de transparência, acima de tudo, de índices de melhor relação com a sociedade, do Tribunal de Contas. A nova presidente da casa disse que vai manter o trabalho desenvolvido por Ari Moutinho. Para a nova presidente do Tribunal de Contas do Estado, um dos principais desafios vai ser a fiscalização de contas dos municípios que ficam distantes aqui no Amazonas. Mas o que deve ajudar é a inauguração de uma teleauditoria capaz de chegar no interior. O principal desafio é os interiores que são distantes, mas com a inauguração da teleauditoria nós vamos chegar até os interiores com mais facilidade para que nós possamos fiscalizar concomitantemente. Também tomaram posse nesta sexta-feira o vice-presidente Mário de Melo, Júlio Cabral, corregidor-geral, e Érico Xavier, ouvidor-geral. Mais de 30 indígenas da etnia Uaral foram vacinados e fizeram testes rápidos nesta tarde. Foi durante uma ação de saúde no centro da capital. O mutirão começou às três da tarde nesta casa de acolhimento para indígenas venezuelanos. Eles foram vacinados contra a febre amarela, tríplice viral, e fizeram testes rápidos de doenças sexualmente transmissíveis. O nosso objetivo da ação tem como principal objetivo imunizar a questão das doenças, que os indígenas quando chegaram aqui chegaram com algumas enfermidades, como pneumonia. Ações como essa são feitas de três em três meses em quatro casas de acolhimento espalhadas pela capital. Nesta aqui, vivem cerca de 35 indígenas. Dezessete deles são crianças, entre um mês e 12 anos de idade. Para o cacique do grupo, a saúde é muito importante para os índios. Ele diz que é super importante, porque quando eles saíram da Venezuela, eles vieram cheios de doenças. E ele entende que dentro de Manaus existem doenças, que nós temos menos doenças do que eles. Porém, ele acha super importante que todos na casa se vacinem, crianças e adultos, para essa prevenção. É super importante, porque eles também querem ficar saudáveis, não doentes. Nessa época de transição para o inverno amazônico, costumam ser mais frequentes os casos de conjuntivite. Médicos oftalmologistas têm alertado para alguns cuidados, como a higiene das mãos e do rosto. Melina está na fase final da conjuntivite. Ela pegou na escola onde trabalha. O meu contágio foi a minha colega do trabalho, não sabia que estava já infectada e calçou meu óculos. E aí não teve jeito? Não teve jeito. Aí foi demais, né? Também para o organismo se defender. O Guilherme também pegou fácil, mesmo com os cuidados preventivos. E agora, além do uso de colírio, eles não ficam sem os óculos de sol dentro e fora de casa. Eu estava na escola e o meu olho começou a latejar. Doía, doía, doía muito, até que o meu amigo virou para mim, Guilherme, teu olho está vermelho. E como eu já sabia que a mamãe estava com conjuntivite, eu fiquei com conjuntivite, pronto. O Guilherme ainda tem que aguentar a zoação da família com o novo visual. O que eles estão dizendo? Davi ia sair, olha, que incrível. Eu não tenho o que fazer, eu não posso zoar de volta, mas velhos, tem que ter respeito e eu tenho que ficar aguentada. Liga não, viu, Gui? Logo, logo vai ficar bom. Ele e a mãe pegaram a conjuntivite viral, a mais comum nessa época do ano, segundo esse oftalmologista. É bem sazonal. Nesse período que a gente tem de muito sol, muito calor e a mudança do tempo para chuva, um pouco mais frio, é muito comum as doenças virais serem mais prevalentes. Gripes, conjuntivite virais, então isso é o mais comum que acontece nesse período. Para prevenir, é melhor evitar locais com grande concentração de pessoas e manter a higiene das mãos. Já para os doentes, é preciso acompanhamento médico. Primeira coisa, compresse a gelada e procure um profissional, porque nem todo olho vermelho é conjuntivite. Manaus tem tido um surto de conjuntivite nos últimos dias. Só no pronto-socorro 28 de agosto, foram atendidas mais de 3 mil pessoas com a inflamação. A doença não é transmitida pelo ar, mas o vírus pode estar em qualquer parte do corpo da pessoa infectada, como o rosto ou as mãos. Por isso, é importante lavar sempre. Mas quem pegar deve ficar atento aos sintomas, como secreção nos olhos e vermelhidão. É preciso buscar tratamento o mais rápido possível. Ele dura de uma a duas semanas. Jornal em Tempo fica por aqui. Uma ótima noite para você. Bom fim de semana. Tchau. 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 Tchau.